No Epoxy, também está abrindo o canalizador Esse aqui é o Epoxy Está abrindo o Epoxy, cinza, escuro Esse aqui é o diluente Agora joga esse aqui Joga o canalizador aqui no Epoxy Agora vai mexer ele Aí vai dar os 900ml com 2,700 Vai dar os 3,600ml que a lava fala Nunca vai vir 3,600ml na lava Porque tem os 900ml na parte superior Só mexer bem agora Vou mexer bem Esse aqui tem que diluir ainda Vou jogar o diluente É 3 diluente desse 3 lava de Epoxy com um diluente desse Nós calculamos para avular uns 10% De diluente E um diluente desse é para 3 latas de Epoxy Vou mexer esse aqui agora Tá mexer bem Esse aqui está catalisado agora Né O catalisador aqui O catalisador amido, esmalte e garnice Ele vai começar já já Fazer a diferença de cor aqui Porque esse aqui, esse fundo é da Wegg Que é incolor E aquele lá do fundo é da Randebox Da Coral Que é com cor branca Mais tarde nós volto mostrar para vocês aí Tá bom pessoal? Obrigado Vamos começar a terceira de mão aí Começar a terceira de mão agora Para finalizar o circuito Tem duas de mão aqui já Vamos fazer a terceira de mão aí Para O Epoxy ficar Acabado Beleza pessoal? Terceira de mão finalizada aí Agora Só esperar 48 horas O Laércio Lala Moro E montar a ferramentaria De piscop Beleza? Fez um vídeo aí Não vai colocar no YouTube lá Passar passo Dessa pintura aqui Começamos na quinta-feira Uma demão de fundo Aqui Usando o fundo da Wegg Usando Também O fundo da Wegg O Epoxy da Coral Da Wegg Junto também Acabado Beleza Epoxy Olha como ficou Beleza Epoxy O Alamoto Já guardou Esse acabamento Aqui foi dado 3 demão de Epoxy 3 demão de Epoxy Obrigado.